Oi gente, a ideia hoje vai ser um porta-chave com decupagem Então aqui eu tenho esse porta-chave, já tirei os ganchinhos, agora eu vou pintar com uma tinta branca Vou dar apenas uma de mão E depois eu venho com essa bruxinha, é uma bruxinha crespa Vou utilizar aqui essa pontinha mais fina, ela é inclinada e vou fazer o efeito aqui de nó de madeira Com a mão bem leve eu venho então desenhando Se por acaso ficar errado, não sair do seu agrado, é só você passar novamente a tinta e começar de novo E aí E aí E aí E aí E aí Agora eu vou isolar essa parte com uma fita crepe Que eu vou pintar essa outra parte aqui embaixo com um marrom Aqui no meu caso eu estou utilizando um gel envelhecedor E também vou misturar um pouquinho de vermelho Depois que eu pintei o gel envelhecedor Eu passo a lixa nos lugares onde é mais áspero, só para dar uma alisada, tirar as pontinhas E agora eu vou fazer o gel envelhecedor E agora eu vou trabalhar com esse guardanapo E agora eu vou fazer o gel envelhecedor Aí eu recortei, posicionei e agora eu vou fazer a colagem com uma cola gel para decupagem E agora eu vou fazer o gel envelhecedor E agora eu vou fazer o gel envelhecedor E agora eu vou fazer o gel envelhecedor E aí eu venho com um plástico por cima para alisar E finalizo com mais uma camada da cola gel Agora eu vou fazer uns detalhes com esse extenso estamparia ladrilho E a cor marrom Vou tirar o desenho somente aqui nos cantos E aí 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 aqui embaixo eu vou utilizar o stencil galhos com folhas e uma tinta amarela eu vou bater aqui até ele ficar bem amarelinho bati aqui umas três vezes para ficar bem aparecendo aqui as folhinhas aqui na ponta eu uso esse stencil de listras para tirar uma faixa e aqui eu vou colar um aplique esse aplique é um aplique de papel vou utilizar também duas florzinhas de tecido e aqui do lado eu dou um acabamento com três pérolas embaixo e em cima e aí tá uma ideia de placa porta chaves espero que vocês tenham gostado beijo e até a próxima e aí e aí e aí